Boa pessoal, bora para mais um vídeo do canal. Pessoal, eu trabalho aqui com essa marca de sorvete, Sanloid, é uma marca boa, sorvete, vende bem, sendo que eu trabalho aqui na Zona Leste de São Paulo, para quem quiser ir, não tem sorvete, quiser trabalhar, só me ligar que eu passo para vocês o contato, ou você pegando o nome aqui no site deles já libera, eles liberam um freezer, libera tudo para vocês, mas o recado é que hoje é o que? Eu trabalho com esse sorvete aqui da Sanloid, sorvete bom, tem de massa, palito, bastante, aproveito aqui e coloco umas variedades diferentes assim, desses aqui, que dão um lucro muito bom, um lucro bom esses daqui, vende muito, eu pego uns por fora também, pego uns por fora dessa marca, que é Mania Verão, Mania de Verão, sorvete bom, agora o intuito desse vídeo vai ser esse, pessoal, esse sorvete, ele é da Calcó Show, não sei se quem conhece, Calcó Show, ó, sorvete top, quer quem, mano, quer tirar um diril a mais? Esse sorvete aqui que é o carro-chefe, eu não tenho um sorvete daqui bom, é para quem realmente não tem sorvete aqui bom, nem da Nestlé, esse daqui, eu consigo um fornecedor aqui, que ele consegue liberar esses de palito, ó, consegue liberar o de palito, tenho mais variedade, é que esse daqui eu vou repor agora, ó, é, ó, esse, vou fazer a reposição agora deles, fazer a reposição deles agora, esse é o morango, deixa até aqui para me arrumar, aí eu vou fazer a reposição, estou tentando arrumar aqui, né, tentando arrumar e fazer a reposição, eu vou fazer a reposição de sorvete, já pegado 20 caixas, e essas 20 caixas, só para você ver, é, só tenho isso, esse daqui, é, de vez em quando tem, mas Lonitune, ele é um pouco, ele é mais pequeno, mas porém o preço dele é mais, bem mais baixo, dá para vender facinho aqui, vou ter um lucro muito bom, o lucro desse sorvete, para ter noção, eu lucro, eu lucro acho que uns 3 reais nesse sorvete, é, muito bom, ó, vou fazer uma reposição agora aqui, mas é só uma dica básica que eu agora estou dando para vocês, talvez, é um vídeo curto, mas porém, quem for de Emelina precisar, é, de sorvete, e precisar do telefone, eu passo aqui o contato dele, do rapaz, aí passo o presetinho para vocês, mas, para você, é, o, o lucro dele é muito bom, mas pode ir, e, porém, sorvete é muito top, sorvete de qualidade, de verdade, eu trabalho com essa marca, esse sorvete é muito bom, não tenho o que reclamar desse sorvete, ele é top, mas porém, esse sorvete aqui, a qualidade dele é bem, bem superior, bem superior mesmo, de verdade, é que, assim, gente, é cacau show, né, é, não vou comparar, tipo, ele, com cacau show da vida, então, só para vocês terem noção, beleza, mas foi um vídeo curto, só para mostrar para vocês aqui, um sorvete que eu trabalho, que é muito bom, lucro muito bom, e eu vou tentar passar todo o meu conhecimento, todos, meu, que eu tenho um lucro bom, vou passar para vocês, quem que eu conseguir ajudar, é, só agradeço, tá aí, quem quiser também dar um like, dislike, agradeço também, estamos aí, pessoal, para vencer, e, coloca isso aqui também, o cremosinho, delicinho, todos tem isso aqui, é muito bom esse sorvete, e dá para ter um giro bom, beleza, até mais.